E aí galera, tudo bem? Eu tô fazendo aqui outro vídeo no meu canal Antes de começar o vídeo, se inscreve aí E deixe seu like E eu ia fazer Um vídeo assim, sabe Eu ia fazer vídeo todo dia Como a internet aqui em casa tem um piripaque Aí eu fiquei sem fazer vídeo E sem postar Fazer tinha como fazer, só não tinha como postar E hoje estou aqui apresentando Vamos lá continuar o vídeo aqui de hoje Eu estou iniciando o vídeo de hoje com uma batalha E Eu vou tentar derrotar Um ginásio aqui, sabe Tem um ginásio aqui que eu vou tentar derrotar ele É o ginásio elétrico Só não é certo uma coisa E que eu vou conseguir vencer Mas que eu vou conseguir Mas que eu vou tentar, eu vou né Que eu tô apenas com um pokémon Eu tô apenas usando um pokémon só Então Fica meio complicado pra mim tentar derrotar ele Mas vou tentar mesmo assim O líder do ginásio vai ter Três pokémons Ele vai ter três pokémons Aí É Aí eu vou tentar derrotar Só que eu tenho que usar uma tática Para que eu possa vencer Tem Essa Eita Eita Essa aqui tem seis Tem que usar super pitch Para que eu possa conseguir vencê-lo Porque cada A cada vez que Eu vou tentar derrotar ele assim, sabe Um pokémon Eu vou ter que usar super pitch Para que eu possa Restaurar a energia de meu pokémon Então Então vamos lá Continuando aqui Eu vou Acho que eu passei por level Não, ainda não Falta pouco Esse pokémon aqui fatal Acho que ele evolui Entre Geralmente os pokémons assim Na segunda evolução Na terceira né Evolução Eles evoluem na Na Como é mesmo Eles evoluem na Não, quando é a terceira evolução Ele evolui no level 35 Para o 36 Tem alguns que evolui Até no level 34 Mas tem outros Que evolui no No level Tem outros Que evolui no level 35 Outros Level 38 Por aí É dependendo Do pokémon Também Pronto Esse aqui mesmo Parece que eu não Tenho bem Experiência nesse pokémon Aqui Porque Em versão alguma Eu consegui usar um pokémon Isso daqui Um madripe Já que ele está Na sua segunda evolução Já que é mais ou menos uns Dois Três Livros Três levels Ele evolui Então Vamos continuar aqui O vídeo de hoje Eu vou Pesar que Estou Estou explicando E pessoal Eu vou Eu quero avisar vocês também Que Eu vou Passar Mais ou menos Assim Se eu parar de postar vídeo Que os vídeos Estou saindo todos os dias Agora né Dois vídeos por dia Até mesmo três Aí se eu perder E se eu passar Dias assim Uns três Quatro dias Sem postar vídeos É porque Eu estou me mudando Estou me mudando em casa Aí Estou postando três vídeos hoje Aí E se amanhã Aí se amanhã a energia Estiver restaurada Quer dizer Energia não A internet Estiver restaurada Eu vou postar Mais outros três vídeos Certo Eu vou aumentar Três vídeos por dia Por conta desse negócio Eu perdi o ataque Eu vou aumentar três vídeos Aí você se inscreve aí No meu canal E deixe seu like Deixa eu ver aqui O pouquinho Está simplesmente perdendo Nada disso acontecer Aí já já Depois desse vídeo Aqui Sairá Minecraft Sairá Minecraft E aí Você se liga aí Vai sair o jogo De outra versão Tá Daqui a pouco Não Outra versão Não Estou pensando Em fazer free Fride Mas Fazer free Fride Não vai adiantar Não Porque A internet É fraca Não vai adiantar Fazer free Fride Mas O segundo vídeo De Deixa eu ver aqui Eu vou recarregar Os meus pokémons Vou fazer O outro vídeo De Minecraft E E Deixa eu ver O terceiro vídeo O terceiro vídeo Eu ainda não tenho Nem O terceiro vídeo Eu ainda não tenho Nem o que pensar Então Vamos lá Vou tentar derrotar O líder do ginásio rápido Deixa eu ver E o que estranho Não é nada Esse cara De chapéu De cabelo Verde Eu nunca vi Um boneco Desse Antes É bizarro Poxa Vamos lá Eu vou tentar derrotar Deixa eu ver Uma coisa Aqui Se eu tenho Superfície Eu tenho três Eu vou tentar derrotar Ele mesmo assim Vai ser apenas Um Vai ser apenas Um Um teste O Pessoal aqui Do ginásio Eu venci Praticamente Todos É certo Aquela boneca Que tá aqui Atrás Desse boneco Aqui Aperta Aquele botão É Esses botões Aqui Que tem aqui No chão A pessoa Pode pisar Em cima Deles Como você Vido E Escapar Do Para liberar O caminho Para você Passar Só que Tem que usar Inteligência Onde Que Onde Que vai Pisar Porque A pessoa De ginásio Aqui Não Que a pessoa Tem que O primeiro Não Mas Tem dois Aqui Ou é Três Que a pessoa Passa Tranquilamente Sem 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 problema Algum É certo Algum É certo O Restante Tudo Porque A pessoa Exce Os Treinadores Que a pessoa Tem que vencer Continuar Aqui Tá Feita Merda Como é Que eu Consegui Vencer Agora Quando o Pokémon Da pessoa Fica Confusa É um Problema Pelo menos Eu venci Esse Daqui Pelo menos Não Donde Ficou Tanto Meu Pokémon E Bom Continuando Aquele negócio Dos ginásios É É Alguns ginásios É A pessoa A pessoa Tem que Tentar Se Tomar Cuidado Por Carra Do Que Tem Armadilhas E Outras E Outras Coisas Aí Que A pessoa Tem que Tomar Cuidado Certo Que Eu Ouvi Isso Na Versão Esmeralda Que Tava Jogando Não Foi Nessa Versão Esmeralda Foi Outra Versão Que Tinha Outros Pokémons Diferentes Que Tem Vários Pokémons Aqui Tem Vários Pokémons Na Tem Vários Tem Vários Pokémons Tem Várias Versões Com Vários Pokémons Diferentes Então 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 Essa Versão Esmeralda Que Estava Jogando É Outra Eu Acho Pelo menos Agora Eu Consigo Vencer O Líder Do Ginásio Sem Usar Super Pit Aí Vai Ser Um Problema Eu Acho Que Agora Ele Usa Por Car Do Usa O Ataca Ele Aqui Logo Oxi Vai Lá Sério Vai Lá Sério Tá Quase Derrotando Ele Você Acha Que Eu Vou Conseguir Vencer O Líder Do Ginásio Deixe Nos Comentários Tá Que É O Líder Praticamente Com Os Pokémons Ele Esse Último Pokémons Dele Aqui É Meio É Meio Complicadinho E Se Você Acho Que Você Acho Que Vou Conseguir Vencer Deixe Nos Comentários Que O Que Você Achou Do Vídeo E Venci O Que Você Achou No Vídeo E Tudo Mais Vou Deixar O Vídeo Pousa E Pessoal Eu Venci Você Achou Gosto Do Vídeo De Hoje Gosto Da Ginásio Foi Ginásio De Rocha Foi De Rochane E Que Ginásio Praticamente São Mesmo O Segundo Ginásio Foi Ginásio Lutador Foi Ginásio Lutador E Esse Aqui É O Ginásio Elétrico No Próximo Vídeo Daqui A Pouco Vai Surgir Um Vídeo De Pokémon Não É Minecraft Desculpa É Minecraft Vai Surgir Daqui A Pouco Não Se Liga No É O Negócio Do Bídeo Que Aparece No Meu celular Se Inscreve No Canal E Deixe Se Like E Eu Vou Ficando Por Aqui Você Gostou Do Vídeo Deixe Nos Comentário O Você Achou Do Vídeo De Hoje E Não Perca O Próximo Vídeo De Minecraft Que Sai Já Daqui A Pouquinho Tá Certo E Depois De Mane Crate Eu Vou Dar Continuação A Esse Vídeo De Pokémon Rubi Eu Vou Parar Aqui Daqui A Pouco Vai Ser O Próximo Episódio De De Minecraft Logo Depois A Continuação Desse Jogo E Até A Próximo Eu Vou Ficar